Segura a lei! Aurora, um verso, uma flor, um pôr do sol O ideal, um beijo de um amor Beleza fundamental O diário é esquecido na gaveta Hoje eu vi feliz, que surpresa Tantas loucuras cometidas por nós dois jovens Esquecemos de tudo Até de nossas juras Que sempre declaramos um para o outro Tudo esquecido do amor bonito Tantas aventuras não existem Estar no meu diário abandonado Na nossa história Na nossa história Existe Tudo está esquecido, amor Onde tudo Dadas aventuras Que hoje não existem Que hoje não existem Está no meu diário abandonado Na nossa história Na nossa história Que vai persistir Na nossa história Que vai persistir Que vai persistir Que vai persistir Amém.